CQ, 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 Yankee United One X-Ray América Se o Cebolinha da Turma da Mônica falasse LOMEU Dentro do contexto do Código Fonético Internacional O pessoal iria entender que ele falou ROMEU O assunto de hoje é o Código Fonético Internacional A finalidade do uso do Código Fonético Juntamente com o Código Q É melhorar a eficiência da transmissão E da compreensão pelo outro lado que recebe a informação Na telecomunicação e qualquer comunicação A importância é que alguém transmite a mensagem Aquele que está transmitindo a mensagem Tenha como preocupação que o outro lado a receba por completo Sem qualquer desvirtuamento, sem qualquer alteração Na radicomunicação nós vamos ter os problemas do sistema Então, embora a pessoa tente fazer com que a sua mensagem Seja o mais precisa possível E ele complete todo esse esforço Ainda assim vão haver dentro da radicomunicação Elementos que vão militar contra essa eficiência É própria do sistema Então, vamos para o primeiro caso aí Que seria o primeiro aspecto Que seria o aspecto da modulação A modulação em frequência A frequência, a FM Ela gera uma qualidade sonora de transmissão e qualidade Muito mais fiel Muito mais Com maior fidelidade do que A de AM Em amplitude modulada Essa, por sua vez, será melhor que banda lateral E aí nós temos ainda Militando contra a radicomunicação eficiente A própria natureza Então, a propagação da onda Ela vai sofrer interferências Nós poderíamos ter QRNs aí Interferências Jornis diversas Temos ainda interferências de outras estações A QRM Temos a deficiência nos próprios equipamentos Utilizados para a radicomunicação Ali na parte da transmissão O microfone que capta O transmissor que modula E a antena que joga o sinal Tudo isso Também milita contra a fidelidade do som Portanto, da qualidade da mensagem Do outro lado O equipamento que recebe O equipamento que recebe Às vezes tem deficiência Um alto-falante de baixa fidelidade O processamento do áudio ali também Com dificuldades Temos ainda O próprio interlocutor Às vezes Por conta de diferenças de língua Mas Esses elementos Esses elementos Todos eles Acabam Às vezes Por Levar uma mensagem Incorreta Ou incompleta E o código fonético Ele surge justamente Para Suprir isso Ou melhorar a eficiência E a qualidade da comunicação Você provavelmente Já deve ter feito isso Visto alguém fazendo Dizer assim Olha É S de sapo E F de faca Bom Isso é um recurso Utilizado aí Por quê? Porque está tendo uma dificuldade De comunicação A pessoa que está transmitindo a mensagem Está vendo Que o outro lado Não está recebendo direito Ou o contrário E para que haja certeza Na informação prestada Há esse sistema de confirmação E também há essa forma De evitar a confusão A ICAL Então aí no âmbito Da aviação civil Ela pega e faz também Esse Adota também esse sistema Só que Em vez de falar A vogal Ou a consoante E depois a palavra Para ligar uma outra Nós temos o elemento Aí necessário Para uma comunicação eficiente Que é a sua rapidez Então já se fala A palavra direto Então para F Simplesmente se fala Foxtrot Para o S Simplesmente fala Sierra E note bem São duas palavras Totalmente diversas Com Um som Bem distante Que não Tem nem rima Que faz com que Não haja A capacidade De trocar Uma palavra Por outra Consequentemente Também não vai trocar Uma letra Por outra Sierra S Foxtrot Para F Esse conjunto De palavras Escolhidas Pela ICAL São palavras Que de alguma forma Ou outra São conhecidas Em vários países Ou em várias línguas De modo que As pessoas Que vão se utilizar Deles A primeira vez Que vê esse nome Não é totalmente Estranho Como o caso De Sierra É uma palavra Em espanhol Boa parte do mundo Fala espanhol Foxtrot É uma palavra Alemã Até onde eu sei Significa um ritmo musical E uma dança E também tem Uns locais Por exemplo I para Índia E Zulu Refere-se aos povos Lá da África Temos também Lima E assim por diante Então bravo É uma palavra Utilizada Muito aí Como um adjetivo Alfa Uma palavra grega Delta Uma palavra grega Muito utilizada Dentro da matemática Então A matemática Tem uma linguagem Bastante comum Entre as línguas diferentes E esse uso Então De palavras gregas É bastante Fácil De uma língua Assimilar para outra Quando a gente Fala em código Então a gente Codifica e decodifica A criação Do código fonético Então ele segue Um padrão Como qualquer código Tem que ter Um padrão E contrário Do que muita gente Pensa Há alguns Há alguns aí Que comentam Que o código Fonético É uma forma De esconder A mensagem Uma espécie Assim de Criptografia Uma 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 tentativa De mensagem secreta Não é nada disso É justamente o contrário É tornar clara A comunicação Dentro do contexto Da aviação Então Se percebeu E aí É que entra A história Desse código Ter sido criado Pela ICAL Muita gente Fala que é Da OTAM Mas não é verdade É No contexto Da aviação Então As aeronaves Voam de um país Para outro E a Rádio comunicação É essencial Para a segurança Da navegação Aérea E o O fato Aí então De serem países Diferentes Com línguas Diferentes É Se percebeu Que havia uma Dificuldade de comunicação Aí entre as Aeronaves As torres E aeronaves Aeroportos Base de operação Afinal de contas A mensagem Não estava sendo Suficientemente Clara É Ao se trocar Elas E aí se cria Então esse código Fonético Por isso que a gente Fala que é uma Codificação E essa codificação Então segue um padrão E esse padrão Aí se adotou Essa ideia De usarem Palavras Que transitam Entre um idioma E outro Embora não sejam Palavras Heterosemânticas Ou Muitas vezes Heterotônicas Mas não são Palavras Assim Completamente Desconhecidas Que a primeira vez Que uma pessoa Escuta Tenha dificuldade De pronunciar E foi isso Então que levou A adoção Desse sistema Desse código Exagerando Então um exemplo Imagine uma pessoa Com uma dificuldade De dicção Vamos por um fanho Mas também não vamos Exagerar nesse fanho E esse fanho Utiliza A rádio O rádio O rádio Não é dos bons O receptor Do outro Não é bom E o que recebe Do outro lado Lá Também não é bom Dos ouvidos Imagine então Como seria A dificuldade Dessa comunicação Olha o sofrimento Aí as pessoas Desenvolvem técnicas Para tornar mais Compreensível Essa comunicação E o código fonético Foi criado Justamente dentro De um contexto Completamente adverso Como esse O piloto da aeronave Então para passar O seu indicativo Melhor dizendo A matrícula Da sua aeronave Então ele vai falar Olha lá Papa Tango Alfa Bravo Charlie Então não vai haver Confusão aí Que é PTABC Olha um detalhe aí E aí cuidar Para não fazer confusão Nós aqui Eu estou me referindo Sempre a código fonético Mas vocês vão encontrar Internacionalmente O chamado Alfabeto fonético Então nessa história De alfabeto fonético Existem dois Tá Existe esse Daical Yotan E existe O Utilizado pelos linguistas Então Algumas Pronúncias De algumas letras Mudam de língua Para língua Por exemplo Você vai falar I Em português Se fala I Se escreve A letra I E fala I Mas no inglês Se fala Ai Né Bem O Ai Em português Tem que escrever Ai E o Ai Em inglês Se escreve Com a letra I Só que o código fonético Internacional Pelo uso dos linguistas Se usa umas letras Até estranhas Como você verá No exemplo Desse vídeo aí Nessas letrinhas Ou esses símbolos Entre colchetes Alfa B As in bravo Bravo Essas letras estranhas Também faz parte De um código Desculpe De um alfabeto fonético Internacional Então são dois Não vamos trocar um Pelo outro aí Então aqui no Brasil Eu prefiro utilizar A terminologia Código fonético Lá na resolução 449 Da Anatel No Tem um artigo Que fala Que o rádio amador Ele deve se utilizar Do código Q E do código fonético Internacional Portanto Há uma previsão Legal Aqui no Brasil Com essa nomenclatura Código fonético Internacional É No site Da ICAO Ele consta Com a nomenclatura De Alfabeto Radiofonético Mas eu nunca vi Assim O uso comum Popular Por essa expressão Só que a gente Encontra Internacionalmente A referência Como sendo Alfabeto Fonético Internacional Também para esse O adotado Pela ICAO E nós temos O outro Que é adotado Pelos linguistas No rádio amadorismo O uso do código fonético Ele é Corrente Praticamente Indispensável Porque Principalmente Quando usa O HF Onde tem A banda lateral O uso do código fonético Ele é Essencial Sem ele Praticamente É inviável Fazer Por exemplo O DX Algumas conversas Mais próximas De estações próximas Até É possível Ficar sem Esse código Mas quando Se tenta Buscar Aquela Estação Distante Aquela Aquela estação Que não fala A tua língua O uso Então do código fonético É imprescindível Existe Uma convenção Extra-oficial Vamos dizer assim Não homologada Por nenhum organismo Nem por um Segmento Que é O uso De Outras palavras No local Ou no lugar Daquelas palavras Do código fonético Então O mais comum É a utilização De locais Como a gente vai ver Nessa chamada geral Que esse radiomador Está fazendo Então para Alfa Ele utilizou América Também Utilizou Em vez de Uniforme Para U Ele usou United Então tem Esse esquema De local Então tem Gente que fala Toronto Para T Holanda Para H América Para A E assim por diante Aqui no Brasil Tem radiomadores Que se utilizam Dos componentes Então A Eles usam Antena Bateria Para B Capacitor Para C E coisas Do gênero Quando a gente Faz a referência Da existência Então do código Fonético Esse código Ele é uma convenção É uma conveniência Convém E a convenção Então Determina o que? Você cria o código Para ter um significado Esse significado Tem que ser único Então jamais Se deve utilizar O código Fonético Como gíria Trocar Algo que tem Uma expressão Clara Por uma palavra Do código Fonético As vezes A gente vê Pessoas fazendo isso Então vou usar Um exemplo Aí você vai entender Fui ao médico Para que ele Olhasse A minha Dobradiça O que você entendeu Eu levei Alguma dobradiça Para o médico Ver aquela Que eu tirei Da porta Ou eu não fui No médico Eu fui No marceneiro Porque a porta Era do meu armário O que tem Em comum Aí é uma metáfora E as gírias Geralmente surgem Dentro desse contexto De metáfora Dobradiça É uma articulação O médico Que vai ver Uma articulação Minha Vai ver O joelho Então pode ser Um ortopedista Então o que tem De comum Entre o significado Real E a gíria É esse aspecto Da metáfora Que no caso Aqui eu utilizei Foi utilizar Como metáfora Dobradiça Para falar De uma articulação Que é o joelho Tanto o joelho Como a dobradiça Tem articulação Então a mensagem Que eu passei Nesse exemplo Não é uma mensagem Clara Quem está dentro Do contexto Dessa gíria Que sabe Que dobradiça É joelho Talvez até O ortopedista Use isso aí Mas é um contexto De brincadeira De humor Algo que não é Sério Não é Algo relevante Mas nós estamos falando Em comunicação E no caso Do código fonético Que foi criado Na aviação Tem que ser Uma informação Porque essa informação Está atrelada A segurança Da navegação aérea E o uso de gíria Dá problema Tá gente Não vão pensar Que então Ah eu devo usar gíria Na radiocomunicação De jeito nenhum Não se usa gíria Na radiocomunicação Se for em alguns Modelos De radiocomunicação Principalmente aí O pessoal Do serviço Do rádio cidadão Eles estão Ambientado com isso E usam aí No contexto De brincadeira Mas não é requisito Se comunicar Utilizando as gírias Dentro desse contexto Do rádio cidadão Então nós temos Aqueles exemplos Bem esquisitos Né? Então diz lá Pé de borracha Pro carro Né? Cristal Pra esposa Né? Terezinha Vasconcelos Pra televisão Tem que ficar Traduzindo isso Isso não faz parte Do contexto Do código De comunicação Isso aí é gíria E gíria Deixa pra lá Pra comunicação Sério Inteligível Deixa pra lá Passou Saiu do Brasil Essas gírias aí Não significam nada Ao contrário Do código Fonético Ao contrário Do código Q Que São conhecidos Internacionalmente Na aviação Nós não temos Dentro do código Fonético Que a ICAO criou Nós não temos Para os números Mas aí A gente escuta Os pilotos E as torres E os outros Interlocutores Utilizando aí Um Dois Mas o Pro um Eles usam Uno Entretanto Segurança privada Polícia Bombeiros A gente vê eles Se utilizando De um Pra um Eles falarem Primeiro Dois Falam segundo Então eles vão lá Pra gente falar Três, quatro, cinco Eles falam Terceiro, quarto e quinto Bem Isso aí não está convencionado Em local nenhum Talvez Entraria aí Dentro lá Daquele esquema Dos auxiliares Então você fala Dois O sujeito não entendeu Você fala Segundo Então nós temos aí A possível confusão Dentro da comunicação Envolvendo números De trocar o três Pelo seis Então o pessoal Utiliza o que Né Três de terceiro Seis de sexto E alguém aí Achou que se deve Falar Terceiro e sexto E pronto E aí Aquela história Né Cria-se Convenciona-se Pela prática Algo Paralelo Mas o que mais Deixa Complicado Nesse contexto É a expressão Negativo Para o número zero Ora Nós estamos falando Em número Número são convenções Lá do uso da matemática Zero é zero Negativo Tem outra função Dentro da matemática Então há Efetivamente Como é o mesmo Na história das gírias A troca do significado E aqui nem Nem para Para dizer Que é uma metáfora Efetivamente É a troca Pura e simples Né É sem qualquer Correlação Aí mesmo que metafórico Então vejamos Né Negativo É o contrário De positivo E numa conversa Eu posso estar Me utilizando Justamente Desse significado Zero é uma palavra Que dificilmente Vai haver confusão Não tem nada Que soe Parecido com zero Para a pessoa Trocar o número Zero Para uma outra letra Ou outro número Então fala zero Se a comunicação Está difícil Use nada Porque nada É uma metáfora Ou propriamente É zero Né Na matemática Nada se expressa Pelo número zero Agora jamais negativo Negativo Efetivamente É uma corrupção Do significado E a gente Não precisa ir muito longe Para encontrar Essas confusões Aí do abecedário De como se pronuncia Certas letras Aqui dentro do Brasil Mesmo Tem diferença Basta você pegar Aquela música Do Luiz Gonzaga Que fala do ABC Do sertão Né E você vai entender Por que que muita gente Chama aquele antigo caminhão Da sigla Foxtrot November Mark De FNM Ou FNM Que era Fábrica Nacional De motores Então de hoje em diante Aí Veja aí O alfabeto completo Se encontra aí Pela internet No Youtube Bem facilmente E Em vez de falar T de tatu Fala itango A de amor Fala alfa E Z de zebra Fala zulu Elimina Então Essa Coisa Embora Tem gente Que se ouvir Pela primeira vez Vai achar Meio esquisito Bem Essa Esses são Os comentários Sobre o código fonético Deixe aí O seu Apoio O seu like Aquela coisa toda Um forte 73 Pra você E Até o próximo